Quando o matelo bate, é hora dos malucos planejar o resgate Imagine se ele for pra outra cidade, trancado numa tela, atrás das grades Vai levar de seis a oito fora de viagem E o ponte é sem massagem, dá bem que ele não morreu na mão da polícia Assim no tribunal o juiz dizia, sem ver, ele desacredita É a quadrilha A esquadrilha retornou Mas o vento levou Bom dia do dia, então vamos, 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 vamos Demorou A esquadrilha retornou Mas o vento levou Bom dia do dia, então vamos, 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 vamos Demorou O país cantará Só pra contrariar Que culpa de escova Na favela é assim Vários irmão Metralha Revolucionários Guerreiros Te prepara Desacredita Do samba Do samba Vem ver Em todos Muros da favela Pichazão É um ter Muros da favela Oh Oh A esquadrilha retornou Mas o vento levou Bom dia do dia, então vamos, 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 vamos Demorou Demorou A esquadrilha retornou Mas o vento levou Bom dia do dia, então vamos, 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 vamos Demorou Mas o vento levou Bom dia do dia, então vamos, 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 vamos Demorou, a esquadrilha retornou Mas o vento levou, bom dia do dia, então Vamos, 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 vamos Demorou